Música O trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho de tecelar. O objetivo é culminar numa bolsa que eles vão fazer para decorar essa bolsa para ser usada nos mercados, em compras, evitando o uso de sacolas plásticas. Isso é tão em voga para a preservação do meio ambiente que a degradação do saco plástico demora muito. Então, para evitar isso, nós vamos fazer essas sacolas e vamos decorar com a tecelar. Música Nessa turma primeira, eles fizeram a parte de papel, onde eles vivenciaram o fato de tecer, teceram corações, para entender o que é uma tecelar. Música Então, depois eles confeccionaram o próprio tear, colocando os tregrinhos, né, no tear, depois fizeram a urditura, o barbante, e agora eles estão na parte da arte mesmo, que é a escolha das cores, né, para fazer a trama ficar interessante, bonita. Alguns vão fazer cinétricas, outros não, dependendo do gosto de cada um. Música O objetivo acho que é esse mesmo, é estimular mais uma forma de produção, de produzir, de ter até uma profissão, caso eles sintam identificação. Esse é o objetivo, faz parte de um projeto cultural da escola, nós só podemos, integrando esse trabalho, e espero que isso traga até, em termos profissionais, já é um estilo. Se eles gostarem, a gente pode, daí, passar para funcionar bolsas, postos e tudo o que é isso. Música Música Música